Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre a globalização e os seus efeitos. Para isso, para que a gente possa discutir um pouco mais sobre os efeitos da globalização, a gente tem que associá-la também às inovações tecnológicas. E para isso a gente tem que definir o que é tecnologia, que conforme você pode ver aqui na tela, é o conjunto de técnicas e habilidades e métodos e processos usados na produção de bens e serviços. Então, quando a gente está falando em mudanças tecnológicas, a gente está falando em mudanças que vão representar um avanço nas etapas produtivas ou que vão facilitar a vida das pessoas, nós estamos falando em avanços tecnológicos, estamos falando de recursos tecnológicos. E a gente tem que pensar que a tecnologia nem sempre está associada a isso que você está vendo na sua tela, como um satélite, por exemplo. Mas ela também está associada a elementos muito simples do cotidiano, como quando, por exemplo, o ser humano teve acesso ao fogo, que possibilitou a ele deixar de comer alimentos crus e passou a ter a condição de cozinhar ou assar esses alimentos. Nós também percebemos que a tecnologia pode ser usada de várias formas e em vários momentos da história, conforme você pode ver a imagem, que mostra para você uma prensa, uma máquina destinada à impressão. Nós vemos também que a tecnologia, ela pode ser associada ao desenvolvimento econômico e também ter produtos ali indesejados, como poluição e o consumo dos recursos naturais. Quando a gente está falando dessas consequências, nós vamos perceber que a utilização dos recursos naturais e o avanço tecnológico vão estar diretamente ligados, pois novas tecnologias e novos recursos permitem uma maior exploração dos recursos naturais e também uma maior transformação desses elementos. Porém, como consequência, vamos perceber que este aumento e esta aceleração na velocidade da capacidade produtiva traz alguns efeitos indesejados, como a redução desses recursos naturais e também o aumento da poluição. São alguns dos exemplos que a gente vai perceber. Nós também percebemos que, quando falamos dos avanços tecnológicos, nós temos uma série de questões éticas que estão diretamente relacionadas ao uso da tecnologia e quando essa tecnologia venha substituir o ser humano. E o exemplo que a imagem traz para você aqui na tela é justamente do veículo autônomo, aonde dentro do veículo autônomo, o motorista, ele deixa de ser o ser humano e passa a ser uma máquina. E essa máquina que vai conduzir o veículo e vai fazer toda a tomada de decisões. E essas tomadas de decisões, elas vão depender de que maneira aquela máquina foi programada. E, juntamente com a programação dessa máquina, nós vamos perceber que os critérios utilizados pelo programador e os valores éticos que o programador ou a empresa que realizou a programação dessa máquina também vão influenciar na tomada de decisões dela, o que muitas vezes não representa a decisão de um indivíduo que pode estar conduzindo o veículo. Nós percebemos também que, quando falamos em evolução tecnológica e falamos da história contemporânea, da história recente, nós vamos perceber alguns momentos que foram marcantes para os avanços tecnológicos, como, por exemplo, a Guerra Fria, onde tivemos a corrida armamentista, a corrida espacial e um avanço e uma busca por novas tecnologias, inicialmente para mostrar para o restante do mundo qual era a nação mais poderosa, a nação mais desenvolvida, mas também para colocar esses novos recursos tecnológicos à disposição. Posteriormente, com o término da Guerra Fria, esses elementos acabaram sendo disponibilizados para o uso civil. E também pelo processo de globalização, onde, no mundo globalizado, as barreiras e as fronteiras geográficas, elas são reduzidas, possibilitando uma maior comunicação e entrosamento entre as nações. Acompanhando aqui na tela, a gente também percebe que novas tecnologias surgiram, como, por exemplo, a robótica e a biotecnologia, onde a robótica está associada à produção de robôs para a realização de processos tecnológicos e ainda a biotecnologia que utiliza melhoramentos genéticos, no caso das sementes, para aumentar a produtividade. Nesse vídeo, nós falamos sobre a globalização e seus efeitos com uma ênfase na tecnologia. Espero que vocês tenham gostado e até breve! Tchau!